Fala galera, o Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez a pedidos de vocês. Eu estou na continuação da família de Indoraptor ou Indowuta. Eu tinha falado que a gente ia parar no segundo episódio, porém como vocês pediram uma continuação e insistiram, obviamente eu vou atender a vocês, estamos aqui agora com o terceiro episódio. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer umas caçadas épicas e também alimentar toda essa ninhada. Infelizmente aquele grande grupo, como já se passou há alguns dias, ele foi modificado, nosso pai infelizmente acabou sendo devorado, a gente perdeu alguns outros membros e cá estamos com o que sobrou de toda aquela galera. Beleza então, ali na frente, no meio daquele mato ali, tem um giga, uma carcaça de giga na verdade, e tem dois sub-hex, eles estão ali se alimentando dela. De repente a gente pode pegar para nós, tentar afugentar eles e caso eles quiserem lutar, a gente luta, não tem problema nenhum. A gente tem que alimentar esses filhotes logo, porque eles já vão ficar com fome e também tem os outros membros aqui do grupo que devem estar com fome também. Mais para lá tem alguns outros utas que estão caçando, são do nosso grupo também, só que eles estão explorando para lá. E a gente ficou aqui de guarda basicamente. Beleza então, vamos ficar aqui, deitar um pouquinho, recuperar tudo o que a gente tem para recuperar, todo mundo, e aí depois a gente já faz as caçadas. Já começa. Parece que o pessoal conseguiu localizar alguma comida por aqui. Vamos lá. Chegamos. Ih rapaz, é outro Uta. Ah, aquele Uta não é do nosso grupo? Opa, parece que a gente achou o clã inimigo. Vamos atrás dele, vamos pegar. É bem melhor pegar ele. O cara se atirou ali, velho. Quebrou, já era. Aí, mordi. Aí, ó, já era. Toma, mais uma mordida. Aê, muito bom, muito bom. O ataque coordenado ainda. Então tinha um clã rival por aqui, olha que interessante. A chuva também parou, uma coisa muito boa. Caso ele conseguisse fugir da gente, conseguiríamos rastreá-lo. Perfeito. A gente só come aqui, ó. Vamos lá, vamos ficar 100%. E caraca, uma épica caçada contra um outro clã. Deve ser um batedor, né? Porque ele estava sozinho. Então provavelmente ele estava tentando verificar como é que estava a área para avisar o clã dele. E aí vinha toda a galera dos Uta, né? Ih, esse aqui acabou tomando uma mordida, olha só. Vamos ficar do lado dele aqui, protegendo. O bom é que agora a gente tem essa carcaça. Os filhotes conseguem se alimentar mais facilmente. Pelo menos tem um aqui, tinha outro, não sei onde ele está. Deve estar escondido por aí, dormido. Preguiçosos, as crianças ficam preguiçosas, né? Elas têm que dormir para crescer mais. Basicamente isso. Foi uma boa caçada. É verdade. Aparentemente o resto do nosso grupo conseguiu localizar o clã inimigo. Eu acho que eles estão numa batalha frenética lá. É mais ou menos para lá, ó. O que eles falaram. A gente conseguiu se comunicar com eles assim, ó. Através de gritos. Vamos comer aqui. Deixar mais 100%. Vamos lá. E aí depois a gente volta lá para o nosso local de origem. Que é onde o nosso território é. Tem aqueles ainda rex escondidos no meio da floresta. Claro que eu não sei como é que eles estão agora. Eles provavelmente podem ter saído já. A carcaça pode ter acabado. Não sei. Eu até vou voltar aqui justamente para tomar água. Enquanto tem um cuidando do filhote. Perfeito. Vamos lá. Vamos retornar para a nossa origem. Para o nosso território padrão. Claro que depois eu vou voltar. Dar uma comida a mais se tiver carcaça. Mas por enquanto a gente volta aqui só para tomar água. Vamos lá. Tá, beleza. Eles estavam por ali, ó. Eu acho que eu vou entrar ali no meio da floresta. Só para ver se eles estão ainda. Eita, estão ali mesmo. Eita, nossa. Caraca, estão ali, velho. Estão ali no meio. Beleza. Deixa eu tomar água agora. Acabei de afastar lá, se movimentando. Olha lá eles. Estão devorando a carcaça. Eu acho que eu estou vendo outro Rex junto com eles. Porque eram três. Um meio azul e um meio amarelo. Agora tem outro mais escurão. Então tem três Rex agora. Eita. Vamos retornar. Vamos voltar. Acho que vai ficar meio perigoso ali. E aí, brother? Olha, ele cresceu, ó. Olha que bonitinho. Está maior agora. Uma hora depois. Eu acabei de escutar um pedido de ajuda. Até o filhote se levantou agora. Eu acho melhor eu descer e ajudar o nosso clã. Eu não sei o que eles estão combatendo agora. Pelo menos metade do nosso clã. A outra metade está aqui. Eu vou deixar essa carcaça para eles. Eita, o pulão que o cara deu. Quebrou. O cara quebrou a perna, velho. Beleza. Eu vou deixar essa comida aí com eles. E vou lá ajudar. Provavelmente eles devem estar em apuros. Vou dar um grito aqui também. Cavalaria está indo, amigão. Dois mil anos depois. Bora. É aqui para baixo. Vamos lá. Temos que meio que ir na cautela também. Talvez eles estejam enfrentando, além dos utas, um carna ou alguma coisa do tipo. Bora. Acho que é por aqui. Sempre olhando para os dois lados. Nossa, estou com medo, galera. Eu estou indo sozinho. Beleza. Deixa eu ver. Para onde eles estão? Acho que para cá. Vou dar um grito. Ali. Estou vendo ali. Deixa eu olhar em volta para ver se não tem nada. Não tem nada. Ah, é um Carnotauro. Eita. É um Carnotauro. Que está atacando já. Eles estão lutando. Vou ajudar. Vamos lá. Cheguei. Vamos pegar esse menino. Eita, 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 eita. Olê. Opa. Caraca, tomou uma mordida, eu vi. Olha ele vindo, olha ele vindo. Pulei. Aí, olha. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Volta aqui, Carnot. Volta aqui, meliante. Caraca, velocidade de cima. Hein? Eita, nossa. Eu não consegui morder ele. Olha. Olha. Respeita, galera. Respeita. Uma dádiva dos ninjas. Ah, eu estou escutando ele atrás de mim. Aí, consegui pular. E aí, Carninho. Beleza? Bora. Opa. E aí, Carno. Tranquilo, Ebs? Ou não? Aparentemente não, né, Carno? Aparentemente não. Ih, está brabinho porque está machucado? Olha só, coitadinho dele. Vamos atrás do menino. Olha ali, ele está brabo. Ele está brabo, galera. Ele está brabo. Está nervoso. Vamos pegar um ângulo legal. Agora. Um ângulo legal. Mordi. Toma essa, amigão. Calma. Ah, você está esperando. Girão, girão, girão. Vamos pegar um ângulo legal aqui. É, melhor não dá para ir. Não dá para ir. Lutar sozinho é difícil. Ele está sangrando também. Então, ele está com dificuldades. A gente só espera. Olha, deitou. Não dá para deixar ele deitar. E aí, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Aí, boa. Enquanto isso, eu recupero. A galera vai ir alternando, né, entre uns ataques e outros. Claro que o nosso clã, os outros lá, estão terminando. Provavelmente já acabaram de comer a carcaça. Já é certo. Já estava no final. E como esses aqui estavam sendo atacados pelo Carnotauro, eu vim aqui embaixo defender eles. Aí, já vai cair. Ih, deitou de novo o menino. Ih, está perdido. Está perdido. Não sabe mais o que fazer. Está completamente perdido. Aí, já era. Já era. Já era, amigão. Já era. Vou te finalizar. Vou te finalizar. Opa. Está correndo por quê, amigão? Está correndo por quê? Está muito machucado? Está correndo por quê, brother? Está correndo por quê? Toma. 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 Mordi. Não sei quantos mordidos esse cara tomou. Mas foi bastante. Ah, não estou vendo direito onde ele está. Ali, olha. Toma. Mordi ele de novo. Aí, já era. Derrotei. Ha! Acabado. 100%. Vamos comer agora. Aí, o outro provavelmente deveria estar com fome também. E aqui, a gente está se alimentando. Olha que bom. Olha que bonito. Olha que perfeito. Ha! Uma excelente caçada. Já conseguimos derrotar, então, aí, um clã inimigo. E agora, um Carnotauro. E todo mundo vem aqui se alimentar. Olha aqui, ó. O nosso filhotinho que estava lá em cima. Então, provavelmente, aquela carcaça já acabou. Aí, está todo mundo vindo aqui, agora, se alimentar da carcaça do Carno. Perfeito. Que estava atacando, aliás, um dos nossos membros antes. Eu acho que o nosso teitório agora é aqui. Ha! ha! Muito bom, galera. Muito bom. Mas, bem. Já ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Lembrando que a gente está aqui no Prenude. Então, caso você queira entrar no Prenude, é só seguir o que diz na descrição. Que está tudo certinho aí. Beleza? E também tem o Discord, que vocês podem entrar. E lá tem as tirinhas do Theo, que ele faz, relacionado aqui aos vídeos. E também vocês podem dar sugestões. Muito épico. E bom, então é isso. Valeu, até mais e tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.